Se eu chorar Você me ganhou de presente Vou levar, vou levar Uma senha de queda que garantia Você me sorriu Uma galinha E tinha bem o gosto que eu queria Mas não deu mole Não deu mole Se eu chorar Você tá tese com mais Assim já é mais Nem eu aguento Mas não deu mole 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 Não deu mole